Polly and Zoom, we were on a mission to redefine the meeting room experience. Olá, eu sou o Leandro Zilli, sou System Engineer da Polly, e a ideia deste vídeo é mostrar como é fácil configurar uma Zoom Room no Polly Studio X30, X50 ou até mesmo no G7500. Espero que vocês aproveitem. Estou aqui com o meu Polly Studio X30, agora é só conectar os cabos. Primeiro deles, vou conectar o cabo de rede, o cabo de saída para o monitor, cabo HDMI e cabo de energia. Agora é só fixar sobre o monitor. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Agora, se o nosso zoom já foi provisionado, eu posso iniciar uma reunião agora.